Música Domingo, 1º de maio, convido todos vocês para participar da caminhada de Santa Cruz conosco e poema Sentido ao Morro Redondo. Música Música Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Itaúbe continua limpeza por praças da cidade. Após regularização de documentos, Valério volta ativa. Você pode ter a festa dos seus sonhos através da promoção do Espaço Bernardo Belo. Conheça a Mata do Limoeiro, um espaço preservado e de importante reserva natural. O Jornal da Cultura começa agora. Música Tempo chuvoso nesta quinta-feira em Itabira. Céu nublado com pancadas de chuvas. A temperatura mínima fica em 15 e a máxima pode chegar a 23 graus. E parece que o tempo resolveu fechar. Em Nova Era, céu nublado, também com pancadas de chuvas. A temperatura mínima fica em 20 e a máxima pode chegar a 27 graus. Em Bela Vista de Minas, não será diferente. Tempo chuvoso na cidade com temperatura mínima de 18 e máxima de 26 graus. O repórter colaborador Heitor Bragança esteve em mais um giro pela cidade. E na praça, José Máximo Rezende Filho traz notícias. Música Estamos aqui na pracinha do Campeste, próximo à igrejinha. Está lá a igrejinha do Campeste, meninada da escola do Emílio Pereira, aproveitando o intervalo. E ao fundo vocês estão vendo aí o pessoal da Itaú fazendo um trabalho bacana aqui de limpeza, de capina. Cuidando aqui da pracinha. É um trabalho que é de diuturnamento, viu gente? Porque não adianta. Essa capina hoje, daqui a pouco o mato cresce de novo. Nós estamos fazendo uma limpeza bacana aí, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. Está lá, lá em cima você vê a turma jogando uma bola lá, a academia ao ar livre. Os meninos brincando aqui, né? E o lixo, o mato sendo roçado aí com a equipe da Itaúbe, que não para de maneira nenhuma de trabalhar. Está deixando o lugar melhor, tá? Isso aqui foi feito, gente, há pouco tempo atrás, uns 60 dias atrás. A cidade é grande, né? E infelizmente o mato cresce mesmo. Mesmo assim, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui o lixo da Itaúbe rasgado, né? Que foi deixado aqui para o caminhão pegar daqui a pouquinho. Alguém rasgou e espalhou o lixo. Alguém ou algum cachorro, né? Infelizmente. Mas o trabalho, ele acontece. E a gente tem só que elogiar aí, graças a Deus. Espera que seja feito em outros locais da cidade aí. Para que a gente possa ter uma Itabira melhor a cada dia. Itabira é isso aí, ó. Pracindo Campessa e Itabira, e a Itaúbe fazendo a parte dela. No próximo bloco, as notícias do esporte. Uma oportunidade para você, debutante. Fique atenta à promoção de aniversário. E conheça o funcionamento da Mata do Limoeiro. Vem aí o restaurante popular de Itabira. Serão duas mil refeições diárias, balanceadas e saudáveis a preço baixo. E melhor, grande parte dos alimentos utilizados serão fornecidos pelos agricultores do município. Gerando renda e novas oportunidades. Itabira vai ficar bem servida. Esta é mais uma conquista para a nossa população. Prefeitura de Itabira. Cuidando mais de você. Beleza. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 e como funciona a Mata do Limoeiro. O distrito de Ipoema possui diversos atrativos para o turista. Estivemos visitando um desses lugares, que depois de passar por grandes mudanças, tornou-se mais convidativo. Com a leveza da beleza natural, o Parque Estadual Mata do Limoeiro está localizado na Serra do Espinhaço, cerca de 7 quilômetros do Parque Nacional da Serra do Cipó. É envolvido por fragmentos de mata atlântica e cerrado, ainda possibilitando através de suas trilhas avistar ao longe cachoeiras e grandes montanhas. Um lugar rico, onde se pode contemplar a cada passo, tudo em sua volta. Fomos acompanhados por Alex, que é gerente do parque. Nos levou a percorrer uma trilha longa até a Gruta do Limoeiro. Um lugar maravilhoso, que serve de abrigo para vários animais. Ao entrar nela, um momento de tensão. Pelo jeito, os mocegos não gostaram de nossa presença. Começaram a ficar inquietos. Este é um dos lugares mais visitados aqui do parque. Uma criação da própria natureza. Alex contou um pouco da história da Gruta, que não fica limitada apenas nesta entrada, mas para aprofundar nela somente com equipamentos próprios. A Gruta do Limoeiro foi descoberta há uns dois anos atrás, aproximadamente quando a gente instituiu a sede do parque. A gente sabe que é um ambiente de milhões, milhares de anos e um ambiente muito importante para a ecologia que envolve o parque, da sua forma biológica, no sentido de abrigo para animais que aqui pernoitam, porque é um local muito propício. Afinal de contas, está próximo da água, próximo a um ambiente mesmo ideal para que eles sobrevivam, se escondam e mantenham o ciclo natural da vida. E tem os animais também que aqui fazem do local de moradia, como os morcegos, que a gente já conseguiu ver ali, ficaram um pouco oriçados, nervosos, mas porque é um ambiente natural deles. A Gruta é aberta, é um atrativo do parque, que é aberto à visitação, ou seja, então se chegar um visitante na sede do parque, ele tem acesso à Gruta, até mesmo sem o guia, que a gente acredita muito num turismo ecológico e consciente. A Gruta tem aproximadamente 50 metros de comprimento, mas para essa visitação, mesmo só nessa área aqui que a gente está. Então a pessoa já consegue sentir o clima da Gruta. Até mesmo porque, à medida que vai andando, ela vai se afunilando. E aí tem que ter um equipamento de roupa ideal para que aconteça o conhecimento, a exploração do local, lanternas, e aí mesmo só com o guia do parque e com a autorização do Instituto Estadual de Florestas. Então, vamos seguindo a caminhada. Cansaço? Nem dá para sentir, pois a leveza do ar puro enche nosso pulmão, permitindo respirar e seguir firme. A certeza deste ar puro pode ser visto através das espécies das árvores que ali vivem. Como, por exemplo, você sabia que ao deparar com uma árvore com manchas vermelhas, como esta, é sinal que a qualidade do ar é bem alta? Totalmente livre de poluentes. Por isso, não há dúvidas que aqui pode se respirar intensamente, profundo, pois elas estão por toda a parte do parque. Passando por trilhas, os olhos não deixam de vislumbrar a cada detalhe que a natureza apresenta em nossa volta. Olha, mais uma curiosidade no caminho. Você sabe por que os cupins constroem seus cupinzeiros na árvore? Simplesmente para dificultar um dos seus maiores predadores, tamando a bandeira. Tanto este quanto outras várias espécies de animais vivem no parque. Seguimos, mas fizemos uma parada obrigatória, pois em meio a tanto verde, avistamos o Ipê, com suas flores amarelinhas. Alguém tem alguma dúvida que a primavera está cada vez mais próxima? É realmente lindo! Sem explicação de existir apenas este em meio a tanto verde. São detalhes da natureza desenhadas por Deus. Nossa próxima parada, Cachoeira do Derrubado. Sobre o porquê deste nome, Alex explicou em um bate-papo. Disse também como é fazer parte da equipe que cuida deste lugar paradisíaco. Uma parada para o descanso e vamos conhecer um pouco da história desta cachoeira, né Alex? Fala um pouco do nome dela, que é bem diferente, né? Isso aí. A Cachoeira do Derrubado é um dos atrativos do parque e é uma das cachoeiras da região que tem uma das maiores quedas d'água. Mais de 60 metros. E a cachoeira tem uma história interessante. Na década de 90, quando os órgãos ambientais competentes, eles autorizaram que acontecesse aqui na região, antes da criação do parque, um corte seletivo das árvores. O que é esse corte seletivo? Saiu um técnico que iria marcar as árvores que iam ser cortadas. E nessa marcação, eles encontraram a cachoeira, essa cachoeira, que aí ganhou o nome de Cachoeira do Derrubado, fazendo referência àquele corte que iria acontecer, mas que graças a Deus não aconteceu. E além dessa beleza aqui da cachoeira, várias outras belezas naturais aqui do parque, as pessoas podem conhecer, né? Sim, sim. Essa é uma das cachoeiras, né? Tem outras cachoeiras no parque também. Qual que é a satisfação de vivenciar tudo isso e com outras pessoas que até vêm de fora e ficam vislumbradas? Para falar a verdade, a sensação é indescritível. Porque, assim, é muito bom. E eu chamo bastante atenção que a equipe do parque é muito envolvida, porque é apaixonada com a sua função, mas o trabalho é muito gratificante, porque a gente faz uma função que é para a sociedade, que é pensando no futuro, que é preservar para que outras pessoas possam ver o que nós também estamos vendo hoje. O Parque do Limoeiro é um lugar explorado de diversas formas, seja por trilhas, caminhando, ou até mesmo de bike. Por falar nos ciclistas, encontramos o grupo Minas Riders de BH. Conversamos um pouco com eles, para saber como é vivenciar este esporte, podendo conhecer, através dele, lugares como este. A gente faz trilha, geralmente, aos domingos, tem o pedal noturno na quinta-feira à noite, e aos fins de semana também costuma ter ciclo-viagem, pela Estrada Real e alguns lugares aqui em Minas. Como é percorrer a Mata do Limoeiro? Muito bom, cansativo, mas é muito bom. Paisagem, local maravilhoso, pode vir que é muito bom. Aproveitamos que a gente está aqui perto, em Bom Jesus, aí reunimos e aproveitar o feriado e a gente veio para cá. Andar de bike, acho que é um vício aí, que a gente experimenta uma vez e não larga mais isso aqui. É gratificante subir montanha, sofrer. A gente sai de casa de manhã, prepara um percurso, sabe que vai ser sofrido, mas quando a gente chega em casa, está com vontade de sair de novo. É muito bom, parar jamais. Sempre tem lugares bonitos aí para a gente conhecer, enfim, a região é muito boa, muito bacana. Unir o esporte com a boa qualidade do ar e as riquezas naturais, a saúde agradece. As visitas no parque são variadas, uns para descansar, outros para ajudar em desenvolver e criar projetos. Aqui no parque nós temos o espaço privilegiado para as pesquisas acadêmicas, né? Lá na Faculdade de Pitágoras nós desenvolvemos aqui no parque diversas parcerias em diversos projetos, que alinham educação ambiental, responsabilidade social, né? E tem um foco também na questão da solidariedade. Por exemplo, no final do ano nós teremos agora o Natal em Comunidades, que é um projeto que nós apoiamos aqui no parque, é um projeto extremamente interessante. Mas tem o Ecofolia, tem o Seminário de Educação e Gestão Ambiental, todos eles desenvolvidos em parceria com o parque. E o que é vislumbrar a beleza da Mata do Limoeiro? É difícil explicar, né? É difícil explicar. Aqui é um lugar onde nós temos muita paz, onde nós encontramos uma natureza exuberante. Aliás, o slogan do parque eu acho que está extremamente adequado, né? Gigante pela própria natureza. Em casa, sem nada para fazer? Olha só as belezas naturais que você está perdendo. Aqui no Parque Estadual do Limoeiro, a entrada é gratuita, tem o guia que orienta você por todo o percurso. Não deixe de vir, a natureza é maravilhosa. Principalmente no final de semana, que a nossa visitação é mais expressiva, então a gente tem todo o acompanhamento da equipe do parque. Então o pessoal acompanha. Às vezes algum grupo gosta de caminhar sozinho, tranquilo, para desfrutar, ter outro olhar sobre a natureza. Ele também tem essa liberdade. Afinal de contas, as trilhas são todas sinalizadas, o que permite esse deslocamento por conta própria também. E tem algum projeto aí para acontecer nos próximos meses? Sim, nesse final agora de setembro, a gente já comemora a nossa Semana Florestal, que são a série de eventos em comemoração ao Dia da Árvore, que será no dia 21 de setembro. Então a gente tem proposto uma grande caminhada com todas as escolas das comunidades rurais, no dia 22 de setembro. A gente está propondo também realizar oficinas de reutilização de diversos materiais, a inauguração de uma sala em nossa sede, que vai se tornar um importante atrativo, que a gente quer fazer um parâmetro do consumismo nessas últimas décadas. E a gente vai fechar a nossa Semana Florestal com um ciclismo, um passeio ciclístico, no dia 4 de outubro. Viajar, com certeza, é muito bom. Mas antes de pegar estrada para um destino distante, visite nossas regiões, desfrute do bem mais precioso que temos, a natureza. Legenda Adriana Zanotto Final do Jornal da TV Cultura de Itabira. Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal, você já sabe, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, com reprise, ao meio-dia. Você acompanha o jornal pelo YouTube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabira. Obrigada pela audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho